Olá, tudo bem com vocês? Olha só a Xeriene aqui para a nossa aula. Olá, hoje nós iremos falar sobre os animaizinhos, mas são os animais de estimação. Mas antes da Xeriene falar sobre os animais de estimação, o que são, quem eles são, nós iremos ouvir a nossa música de hoje, tá certo? Então todo mundo assim, ó, concentrado para ouvir o que a nossa música vai falar, tá bom? E vamos contar assim até três para a nossa música começar. É um, é dois, é três e vai começar! E vamos contar a perna para fazer xixi! A sandália, a lúcia, a travala, vai! Põe a língua para fora, para trás, sorri! Ah, se você quer um amigo para valer, o cachorro seu amigo pode ser. Jogue a bola, ele traz elas de volta, recalme o sábio, só tem feito de você. Língua de fora, a mão no rabo, levanta a perna e faz xixi! Língua de fora, a mão no rabo, levanta a perna e faz xixi! Au, 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 au! Au, 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 au! O cachorro e a ti quando faz ao ao ao! Levanta a perna e faz xixi! A banal, a boca e a travala, ó! Põe a língua para fora, para trás, sorri! Ah, se você quer um amigo para valer, o cachorro seu amigo pode ser. Jogue a bola, ele traz elas de volta, essa amizade só depende de você. Língua de fora, a mão no rabo, levanta a perna e faz xixi! Língua de fora, a mão no rabo, levanta a perna e faz xixi! Língua de fora, a mão no rabo, levanta a perna e faz xixi! Língua de fora, a mão no rabo, levanta a perna e faz xixi! Aê! Muito bem! Ouviram do que é que fala a nossa música? Fala do cachorrinho, que é um dos animais de estimação. Os animais de estimação são aqueles que podem morar na nossa casa, junto com a gente, que gostam do nosso carinho, que não se incomodam com a nossa presença e que precisam da nossa ajuda para comer, não é assim? Para ter cuidados como o banho, como a vacinação, porque esses animais também precisam desse cuidado para ficarem sempre legais, para estar perto da gente, certo? Então, esses são os animais de estimação, são aqueles que podem viver conosco, dentro da nossa casa, dando e recebendo carinho, como é o caso do cachorro. Olha só! Alguém aí tem um cachorrinho em casa? Ou que tal um gatinho? O gato também é um animal de estimação. Os hamsters, os coelhos e alguns passarinhos. Nem todos os passarinhos podem estar dentro da nossa casa presa. Só alguns passarinhos, tá bom? Que a gente pode criar como um animalzinho de estimação. E o pintinho, quando ele é pintinho, né? Porque ainda é bem pequenininho e novinho, a gente também pode criar ele, tá bom? Depois que ele cresce, aí ele vai lá para o sítio e para a fazenda. E existem também outros animais que também podem viver conosco. Mas os que a gente mais conhece, mais convivem, é o cachorrinho, é o gatinho, não é assim? São os que são mais comuns de estarem dentro da nossa casa. Mas existem outros animais que também podem estar, tá bom? Que são os animais de estimação, que a gente pode cuidar. A Tia Aline tem um cachorrinho aqui, olha só, de cor branca com preto. Tá vendo que deixou várias pegadas por onde passou. E vocês lembram como é que faz esse cachorro? Qual é o barulho que ele faz? Como que é? Não escutei. Como que o cachorro faz? Rau, rau. É assim que ele faz, não é? Quando ele late. Mas a Tia Aline também trouxe outros cachorrinhos, olha só. Que eles são pequenininhos, olha. Grande, pequeno. E são coloridos esses cachorros. Esse aqui é que cor? É de cor rosa. Muito bem. Tem também um cachorro de cor laranja, maravilha. Tem um cachorro de cor branca, isso mesmo. Tem outro cachorrinho de cor roxo, né? Bilais. Tem outro cachorrinho de cor azul, azul claro. Tem mais um cachorro. Que cor é essa? Verde. Parabéns. E mais um cachorrinho. Que cor é essa? Ele é amarelo. E o último cachorrinho, que é de cor... Todo mundo sabe essa cor. Essa é a cor vermelha. Parabéns, infantil 2. Agora a Tia Aline quer saber quantos cachorrinhos a gente tem. Vamos contar com a Tia Aline? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós contamos oito cachorrinhos assim, igual no dedinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso mesmo. E eu tenho mais um cachorrinho pra vocês. Olha. Tcharam! E esse cachorrinho é o cachorrinho da atividade de casa, tá bom? Vocês estão vendo que ele está sem cor, o bichinho? Não está colorido. Então, o que vocês irão fazer? Fazer um belo colorido, ó. Dentro do cachorrinho. E a cor que vocês irão utilizar nessa atividade é essa cor aqui. Lembra? Que é a cor vermelha. Olha só. Esse cachorrinho será de cor vermelha. E mais uma coisa, vocês terão que escolher um nome pra ele. Acredita que ele não tem nome, esse cachorrinho, ainda? Pois é. Então, vocês terão que escolher um nome e pedir pra mamãe, ou pro papai, ou pro irmão, ou pra outra pessoa adulta, escrever o nome dele aqui, tá certo? Então, pinta, depois dá um nome. Então, vamos dar tchau pros nossos cachorrinhos? Os nossos cachorrinhos são de noção o animal de... De quê? Que a Tia Eliane falou que o cachorro é? É um animal... Lá na floresta? Não, é um animalzinho de estimação, não é? Que pode morar com a gente. Que a gente cuida, que dá carinho, que dá comida, que dá banho, que passeia. Isso mesmo. Que existe ele e existem outros animazinhos, não é assim? Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Mas a Tia Eliane ainda tem outra coisa pra mostrar pra vocês. Vocês sabiam que a Tia Eliane tem um animalzinho de estimação? Isso! Vou mostrar pra vocês, tá certo? Vou apresentar pra vocês o meu bichinho de estimação, que mora comigo na minha casa, que brinca comigo, tá certo? Só um minutinho, que já já a gente vê, tá bom? Então, vamos lá conhecer. Oi, olha só quem a Tia Eliane trouxe pra apresentar pra vocês. Hoje, nós estávamos falando de animazinhos de estimação. E a Tia Eliane tem duas cadelinhas, que são os bichinhos de estimação dela. Essa é a pituxa. Vou falar. Essa é a pituxa. Diga assim, oi. Oi. Eu sou a pituxinha. E a pituxa, ela gosta de carinho, sabia? Ela gosta de cuidado. Ela gosta de brincar também. E ela mora na casa, né? Junto com as pessoas. Porque os animazinhos de estimação são os animais que moram na nossa casa. E podem viver perto de nós, não é? Você quer sair? Olha só. A pituxinha tem um irmão, sabia? Olha só a irmã dela aqui. Vou tentar mostrar pra vocês. Olha só. Essa aqui é a pretinha. Ela é irmã da pituxa. A Tia Eliane não falou que tinham duas cadelas? Então, são elas que moram com a Tia Eliane e que gostam de fazer companhia, que gostam de brincar, de dar e receber muito carinho. Olha só aqui. Sabiam? A Tia Eliane trouxe pra apresentar pra vocês. E agora a gente vai dar tchauzinho, né? Vamos dar um tchau. Assim, ó. Tchau, tchau, infante dois. Até a próxima aula. Então, tchau assim, ó. Tchau, tchau. Não? Você tá ficando brava? Então, vamos dar tchau, ó. Beijos. Beijos.